Olá minha gente, tudo bem com vocês? Vocês viram que eu tô com umas mãos meio esquisitas hoje E eu vou ser maquiada por elas E eu espero que isso dê certo E que eu não saia cega Então vamos lá, vamos começar com a base Não, você não pode ver, eu desafio... Nossa, tá boa, oi querida Não, não é o cabelo não Então, eu tô aplicando a base Na minha cara Eu tô ficando linda Não, você tá com a mãozinha de base Isso, espalha bem lindo Ai, que... Nossa, meu amor Agora eu vou passar o pó da Jasmine Você não tinha que passar o coletivo, não? Minha mão tá fazendo as coisas todas erradas Vamos tentar passar só na hora da olheira, mão Isso, mão, isso, mão, tudo bem Não, outra olheira Isso, olha, eu tô passando aqui nas olheiras Pra ficar linda Agora eu vou passar o pó Pra finalizar a maquiagem, né? Porque vocês sabem que tem que passar o pó pra ficar bonita Então vamos tentar o pó Isso, passar o pó Isso, olha que beleza de pó Tá linda, linda Vou passar esse blush aqui E prestem atenção pra passar com cuidado Pra não ficar parecendo que levou a chinelada, entendeu? Então vamos com cuidado Vamos com cuidado Isso, muito cuidado Porque ele é super pigmentado É na pichecha, não é na boca Tá linda, linda Olha, se você sair desse jeito pra ir pra faculdade Vai ficar muito lindo Agora vamos pra sombra Vamos pegar esse tom de prata O tom de prata você foi pro marrom, braço Você tá meio errado Vai esfumar o... Vai esfumar o... Vai esfumar o côncavo O côncavo Vamos fazer um côncavo Isso Ai, que lindo Pô, pior que você tá acertando meu côncavo Vamos lá, vamos achar o côncavo Acho meu côncavo Isso Tá linda Pega uma sombra mais clara Nossa, você tá cagando a minha sombra Isso Vamos passar na pálpebra móvel Pra ficar bonito Pra ficar lindo Vamos tentar pegar mesmo a sombra Aqui Pra as duas horas ficarem iguais Agora vamos iluminar o cantinho? Vamos Isso Vamos iluminar o cantinho Pra ficar lindo Isso Bem cantinho Ai, que bom Eu tô feliz Porque até agora eu não tô certo Né, eu é o de cima Não, eu tô de cima Isso Não Não, isso é rosa Não Isso Maravilhoso Tá pronta pra night, querida Não, não tá pronta não Porque falta o delineador aqui Meu Deus Socorro Meu Deus Me ajuda Amém Pai nosso que estás no céu Certificado seja o de gabino Ah Ok Pelo menos Eu não tô cegando Querida Não Tá meio errado Eu acho Eu acho que tá Um pouco parecido Puxa o gatinho Puxa o gatinho Isso Maravilhoso Ai, eu tô me sentindo diva Agora vamos pro rímel E vamos rezar de novo Aqui Mãos Tá um pouco torta Tô literalmente chorando Delineador Isso Ai, que medo Vamos rezar Vamos rezar juntos Socorro Olha Você acertou o sílis Acertou o sílis do meu nariz também Nossa Eu sobrevivi Agora vamos finalizar com o batom Qual batom que você quer Se quer Vamos passar um batom escuro Vamos 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 Curo Meteu o dedo no batom também Porque eu gosto de testar o batom na mão primeiro Entendeu? Tá linda, viu linda Tô pronta Pra night Tô pronta pra conquistar Todos os gatinhos da night E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do meu tutorial E das minhas mãos Então se você gostou Não esquece de dar um joinha De se inscrever aqui embaixo no canal E é isso Então super beijo Muito bom E até a próxima Ah não Por que que eu tô botando o braço? Isso Eu não Boto o braço Eu tô com aflição de não ter o braço É E o cabelo fica como? Mary de Black Mary de Black É, desculpa Minha mão tá me batendo Beleza, preciso fazer a minha vida Eu tô constrangendo a cabeça Porque eu tô com piolho Hum, eu achei um aqui Eu tô levando os fungados No cangote aqui Ai meu Deus Deixa eu ver Isso é o que você fez comigo Tá aqui dentro de mim Tá aqui dentro de mim Tá aqui dentro de mim